Aí o que o cara faz? Ele compra R$24,00, na DataX ele vende. Não é pra isso que serve o mapa do dividendo inteligente. Curso Vencendo na Bolsa. Quer aprender a investir? Clique no primeiro link da descrição. E uma coisa que eu acho legal, Leís, também, é o mapa dos dividendos inteligente. Isso, MDI. Porque às vezes o cara também vai lá e vê uma notícia dessa, sabe? Bebeu a seguridade, vai pagar R$95,00. Ele fala, já sai correndo pra comprar, não vê a data que se vai. Exemplo, às vezes a data com já passou. E ele compra bem quando sobe muito ali. Só no boato, né? Então é legal você falar pro pessoal também desse mapa dos dividendos inteligentes, que eu acho muito bacana. Pra quem não conhece, o mapa do dividendo inteligente, ele é tipo um mapa de calor que ele mapeia a probabilidade de uma empresa anunciar. Qual que é a diferença de anunciar pra pagamento, data X? Se você sabe que mais ou menos em fevereiro a Bebe Segura geralmente divulga os resultados e junto anuncia o dividendo, em janeiro era um aporte muito bom pra você fazer. Ela tava bem abaixo do preço teto. Pô, bateu R$19,00 e pouquinho, né? R$19,00 e R$20,00. Bem barata mesmo. E, pô, prestes a provavelmente anunciar dividendo. Então quem comprou ao longo do mês de janeiro, pegou um yield muito maior do que 4%. Porque a maioria dos investidores não tava no radar. Então agora o cara se interessa, depois de ter subido 5% no dia, sei lá quantos porcento no ano, né? Enfim, perdeu toda a valorização, teoricamente, que o mercado deu em relação ao dividendo. Aí o que o cara faz? Ele compra R$24,00, na data X ele vende. Ah, não é pra isso que serve o mapa do dividendo inteligente. Viu que vai anunciar em fevereiro? Pô, dezembro, janeiro já é um bom mês pra você comprar. Subiu, para de comprar. Próxima, fevereiro. O que que anuncia geralmente em março? Você já olha ali e já vai começando a olhar pra frente pra conseguir antecipar, geralmente, esses movimentos de alta que acontecem com anúncios de dividendo. Claro que é uma probabilidade. Pode ser que não aconteça esse anúncio. Mas, geralmente, as empresas que estão lá são fiéis aos seus cronogramas. Mas tem uma previsibilidade, né? Por quê? Porque são empresas do best. São empresas que já têm a previsibilidade, já têm um histórico. Então, é mais fácil da gente mapear. Então, só está nesse mapa empresas que nos dão previsibilidade. Que existe um histórico lá, pra, claro, que vocês sejam mais assertivos. E aí, também, você acaba fugindo dessa estratégia muito burra, na minha opinião. Que é você comprar quando anuncia e vender na data X. Não adianta. Você já perdeu toda a valorização que houve em relação a esse anúncio. Então, ainda dá tempo de comprar bebê segurado? Acredito que ainda esteja barato. Mas, já não é o melhor preço que a gente viu no ano. No de um mês atrás, que era 19, né? Exatamente, exatamente. Então, não tenha medo de comprar quando cair. Geralmente, as pessoas têm coragem de comprar quando sobe. E aí, cai pra 19, não tem coragem mais de comprar. Então, é difícil, né? De ganhar dinheiro assim, né? É, eu acho que deveria ter um, sei lá, alguém fazer um... Ó, pro seu mestrado, era bom um tema assim, viu, Luiz? É bom, né? Por que o pessoal só compra quando sobe? Quando, né? É um estudo de casa, porque Bitcoin é a mesma coisa. Criptomoedas, em geral, também. O mercado, tudo, né? Tudo, o pessoal só compra quando sobe. Subiu, o pessoal... Aí, se anima. Aí, se anima, quer comprar, quer vender carro, né? Quer vender terreno. Aí, se anima, quer vender carro, né? 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 Aí, se anima, quer vender carro, né?